Uma ligação em direto ao Teatro Tivali, onde já se encontra a nossa querida amiga Fátima Lopes e com uma convidada especialíssima que me parece que vai reinar hoje no Vida Nova, Fátima. Olá Rita, muito bom dia a todos. É verdade, já estou aqui na companhia da Daniela. Olá Daniela, muito bom dia. Olá, bom dia. Sempre simpática, sempre muito disponível. E eu acho que esta visita a Portugal é uma visita, por aquilo que eu tenho visto, muito preenchida. Primeiro recebes um globo d'or, depois o Sr. Presidente da República homenageia-te no 10 de junho e agora aqui estás tu para mais um passo, neste caso, com um compromisso comercial com uma marca. É verdade que a Pantene vim para Portugal a pensar que vinha de férias, afinal não. Afinal, como tu dizes, os dias completamente preenchidos. Agora a fazer a nova campanha da Pantene, dos produtos Aqualite, dos quais adoro. Olha, e tens tempo, nesta correria que tem sido a tua agente em Portugal, tens tempo para estar com os teus amigos, estar com a família, para no fundo poderes desfrutar desta vinda a Portugal. Os amigos e a família tento pôr à hora das refeições, é sempre o mais fácil, porque mesmo aqueles que trabalham, toda a gente tem que almoçar e toda a gente tem que jantar. Os amigos é um bocadinho mais after hours. A seguir ao jantar, a família vai-se deitar e aí é a altura de estar com os amigos. Quando é que é o teu regresso aos Estados Unidos? Em breve. Em breve. Em breve. Para retomar as gravações, já aquele ritmo habitual de 12 horas por dia. É verdade. E ainda quero ver se consegui descansar um bocadinho. Por tal, como disse, eu pensava que vinha para cá descansar, afinal não descansei nada. Tenho andado de um lado para o outro, estive a filmar mesmo a campanha da Pantene em Madrid. Foi divertidíssimo, mas cansativo, claro. Por isso é isso, vou voltar um bocadinho mais cedo do que seria necessário para ver se consigo repousar. E por as horas em dia, claro, porque lá estou 8 horas mais cedo do que aqui, portanto. Quando regressas aos Estados Unidos, tu regressas já não, Daniela Roa, anónima, porque deixaste de o ser. Consegues andar tranquilamente nas ruas. Nós sabemos que há muitas cadeias de televisão, há muitos programas, mas já não és uma anónima. Anónima, talvez não, mas é como aqui em Portugal. Acho que as pessoas são relativamente calmas, podem reconhecer, perguntam, és a Daniela Roa, sim, sou, e fica por aí. Não há grandes esterismos, as pessoas em Hollywood estão habituadíssimas a ver caras conhecidas na rua e as estrelas de Hollywood, grandelhonas, vivem todas ali à volta. Portanto, é relativamente calmo. É uma existência calma que tu podes fazer a tua vida com toda a tranquilidade? Não faço fácil. Eu também nunca fui de grandes maluqueiras também, portanto, não é que eu tenha que alterar a minha vida e alterar quem sou para poder andar na rua. Eu sempre fui calminha. Este teu sonho, que algumas pessoas até têm uma certa dificuldade, às vezes, em encaixar isto tranquilamente, quando tu dizes, não, não, isto eu estou passo a passo até atingir os meus objetivos, o Oscar, nem que seja aos 50 anos, um dia ainda o vou ter. Nem estou a fazer esta cara porque mencionam sempre isso, sempre que faço uma entrevista. E isso foi uma coisa que eu disse com 16 anos e que... Mas tu não achas que é um sonho? Eu sempre, agora é aquela... Não, 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 mas é que eu não ia pegar no peso disso. Não, ok. Eu não ia pegar no peso disso. Eu ia pegar no facto de tu de uma forma muito espontânea, porque tu és assim, és muito espontânea e dizes as coisas como as sentes. Falares que sonhas com isso, mas se calhar há muita gente que sonha com isso, mas não o diz. Sim, 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 é verdade, é verdade. Isto cabe um bocadinho naquela onda... Sonhas grande, porque é algo mal a sonhar grande? Não, claro que não, mas é o que eu digo sempre, é apontar para as estrelas. Se não apontarmos para as estrelas, não chegamos sequer às nuvens. Portanto, se eu conseguir as estrelas, brilhante, ótimo, fico super feliz. Se não for, foi uma aventura de vida espetacular e não a trocava por nada, portanto... Nesse caminho que estás a fazer, que é um caminho de segurança, primeiro já recebeste em Portugal um globo como, enfim, revelação, e neste momento sei que estás, nomeada também nos Estados Unidos, numa outra competição extremamente importante. Quer explicar ao público que a competição é esta em que os mais jovens têm os olhos colocados em ti? A cerimónia chama-se os Teen Choice Awards. No fundo, os votos vêm dos teenagers, dos adolescentes, dos miúdos, dos três aos miúdos. Bom, aos 19 anos... Mas não se pode dizer miúdos, porque eles são sempre crescidos, não? Pois é, pronto. Há os mais novos, dos três aos 19 anos, e são eles que votam, no fundo. Portanto, é super importante para mim ter este público e terem reparado em mim, porque ainda tenho uma imagem relativamente pequena de mim própria, que lá fora ainda sou um bocadinho uma ninguém. E isto foi um reconhecimento muito agradável. E o nicho de audiências que os canais tentam ter, pelo menos nos Estados Unidos, é que há o dos 18, é a adolescência no fundo, porque são os que... Ou seja, há um público que está a começar, que tem os olhos para o sentido, vai seguir ao longo da tua carreira. Exatamente. Nós vamos ter a oportunidade de fazer uma longa entrevista à Daniela Roa, que vai passar hoje em exclusivo no Vida Nova. É uma conversa onde vamos poder falar de tudo. Não vou falar do Oscar, prometo. Fica já aqui combinado. Vamos gravar a entrevista a seguir. Por isso, Companhia das Manhãs segue a sua emissão. Beijinho grande para o Francisco e também para a Rita. E a Daniela já sabe, estará no Vida Nova, à tarde, na SICA, partidas 15h30. Fantástico. Eu não vou perder, com certeza, duas mulheres lindas e inteligentes. Que rico programado. E duas candidatas a Oscar, que não é só a nossa Daniela, a nossa Fátima, qualquer dia também ganha, com certeza, o momento de um Emmy. É verdade. E esta entrevista vai dar logo a seguir a um jogo fantástico também que dá hoje na Chique. Hoje é um grande jogo. Na Chique. Olha, a Chique vai jogar a Argentina contra a Coreia do Sul. É um grande jogo. Olha, a Coreia do Sul está a jogar muito bem. Pois está a jogar muito bem. Vou deixar dizer que é das melhores equipas que eu vi jogar neste Mundial. É assim, senhor.